Mas é só, é a Didi Puta, representa a mulherada Esperada, esperada, a pessoa vai começar As mina pede pra nós, sopa a churrada Pede pra não jogar dentro e implora, pra jogar na cara As mina pede pra nós, sopa a churrada Pede pra não jogar dentro e implora, pra jogar na cara As mina pede pra nós, sopa a churrada Pede pra não jogar dentro e implora, pra jogar na cara As mina pede pra não jogar dentro e implora, pra jogar na cara As mina pede pra não jogar dentro e implora, pra jogar na cara Mas olha pra nós e nem desfaça, na intenção da puta